O dia de Isabel tem que respeitar Como ela me esforra, como ela me esforra, como ela me esforra, como a de Isabel, como a de comunidade Alô, comunidade Eu escutei direito, eu quero ver a vibração Vamos dar a mão pra cima aí, passar a energia Bota a mão pra cima aí, sacura aí Bota a mão pra cima aí, vambora Alô, comunidade Gereza 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 Tafino lá Vamos, alegre, vamos, alegre, vamos, alegre, vamos, alegre, vamos, alegre Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota E na final saudade é nossa depressão Vou vencer quando há diversidade Seja qual foi a religião Com o rei bom coordenou Minha vida é desafiar Essa verdade eu não sei Só é grande moral Com o rei bom coordenou Toda a luz que eu tenho Revolver Revolver O rei bom coordenou Minha vida é desafiar Essa verdade eu não sei Só é grande moral Com o rei bom coordenou Toda a luz que eu tenho Revolver Revolver O rei bom coordenou Minha vida é desafiar Eu quero amar e me agrair O rei bom coordenou Eu sou só de sintonia Caí dentro da tonia Foi meu arco que pulou Com o rei bom coordenou De catarro Pelas ruas por cima O rei bom coordenou Eu quero agradecer e celebrar Eu sou de superar Eu sou da vila Eu sou da vila Batizado no terreiro Sou só de todos A voz do novo vai ser A voz do novo vai ser Foreign Irrjei O rei bom coordenou Eu sou de superar Ó, eu quero amar e me agrair 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 Avares, fome, show de alegria Avares cheia do foguê da sombra Mulher e fogueira Mulher e fogueira Avares que eu vou praia Porque Na vez que a vida talvez resiste Renascida a saudade A nossa emoção O que é que a paz Eu quero que a paz no céu Eu quero que a paz no céu Eu quero que a paz no céu O que é que a vida é Minha vida é essa Pensa tanto que é o fé oko Patrick Moe com tomanta sul queira 3 que doé o rei concorrido minha vila boys amet essa beija do tempo só é groundbreaking com topo da sinемia toda a luz que desceu que delou que doé que měre sente prazer ocupar a marina a taeje da foco E partindo isso aqui Manda-me, amor Manda-me, amor Manda-me, fora O mundo Quando o mundo Canta-me, amor E cantar Manda-me, amor Jelatilas, portugueses Não vai conseguir O que é essa Desde que é a praça E se ele se descar Eu vou superar Eu sou navio 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 Não vai conseguir A CIDADE NO BRASIL Amor isso! Um! Eu vou ter. Cai por um minerals sobre Jesus. Eu racionando o ombro da Nossa Senhora. Eu quero de onde coloura o pleno radianos... Demo a carta... Começado demais... Vindo ao normal! Música 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 Música